Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho responder uma pergunta, se é possível alcançar os níveis adequados da vitamina D sem tomar remédio ou se é apenas repondo a vitamina D com medicação, gotas ou comprimidos ou cápsulas que é possível alcançar a vitamina D. Logo nós responderemos esta dúvida. Inicialmente eu lhe convido, para quem não é inscrito, inscrever-se no nosso canal. É só você clicar embaixo do vídeo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos e inéditos. Se você quiser dar um like, dar um ok, é importante para o nosso canal aqui no Planeta Intestino, já que eu sempre gosto de frisar, nós não vendemos curso, nós não vendemos produto médico, nós não somos patrocinados por nenhum laboratório da indústria farmacêutica, não tem nenhum medicamento nos patrocinando. Você não irá ver que nós vendemos camisetas ou coisas afim, muitas pessoas nos perguntam isso em hipótese alguma. O nosso canal aqui, Planeta Intestino, o objetivo é um, informação de qualidade atualizada com comprovação científica. Nós não falamos absolutamente nada aqui de achismo ou que alguém está falando ou que algum estudo lá num país europeu, num país já saiu e aí a pessoa levanta como uma verdade apenas para falar algo inédito, nós não fazemos isso. E eu conto muito com o teu auxílio para compartilhar esses vídeos. Eu dou total liberdade para você compartilhar os vídeos, você clica aí onde diz compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos levar informação atualizada para pessoas que não têm acesso de chegar a um especialista ou até mesmo num médico ou não têm na sua cidade. E por isso nós alcançamos, com a tua ajuda, mais do que 10 países ao redor do mundo que acompanham o Planeta Intestino. Então, muito obrigado pela assistência e por sempre pelo auxílio de compartilhar esses nossos vídeos. Ok, vamos lá. A vitamina D talvez seja um dos nutrientes que está sendo mais falado atualmente ao redor do mundo. Esses dias um paciente me perguntou se é só no Brasil que estão falando muito de vitamina D. Não, é no mundo todo. Congressos do mundo todo, principalmente congressos de endocrinologia, estão falando muito sobre a vitamina D. Mas acaba respingando essas dúvidas sobre a vitamina D em qualquer médico. Por isso que eu disse que qualquer médico de qualquer especialidade tem alguns assuntos que ele tem que ter um conhecimento mais ou menos básico para poder orientar o seu paciente. Por que assim? Por que começou tanta atenção e preocupação com a dosagem certa da vitamina D? Sabendo que o ideal é manter vitamina D acima de 20 nanogramas por ml. Acima de 30, é só para pacientes que têm fatores de risco. Tem um vídeo que quem não viu, eu sugiro você assistir que fala sobre vitamina D. É, cuidado com o excesso, aquelas pessoas que repõem demais, usam demais, sem fazer exame de sangue. E ali eu cito bem certinho quem são os pacientes que são do grupo de risco que tem que manter a vitamina D acima de 30 ou sempre manter o nível um pouco mais elevado. Se você tiver menos do que 20 nanogramas por ml dosado no sangue da vitamina D ou 25 hidroxivitamina D, que é o nome correto para solicitar o exame de sangue, é considerado deficiência. E menos que 10 é considerado insuficiência. Ou seja, está muito abaixo. Você tem que fazer uma reposição um pouquinho diferente e dar um ataque para corrigir de forma mais rápida essa dosagem da vitamina D. Ok? Por que tem se falado tanto? Por que alguns estudos, ou alguns vários estudos, poderia dizer assim, estão levantando questões sobre problemas relacionados com a baixa da vitamina D? O que você me sobe? Se vitamina D baixa, você vai ter problema na absorção, no metabolismo do cálcio, você vai ter uma fraqueza da tua massa ou da tua matriz óssea. Ponto. Era isso que você falava. Mas muitos estudos têm falado sobre vitamina D baixa relação com alguns tipos de câncer. Vitamina D baixa problemas cardíacos, mais relacionados com a parte da insuficiência cardíaca. Alguns estudos atuais estão falando sobre a cardiopatia isquêmica, que é o infarto, que é a angina, que pode aumentar o risco de quem tem vitamina D baixa. Muitas coisas estão falando em relação à minha especialidade, a coloproctologia, relacionando dores abdominais, piora de síndrome do intestino irritável com pessoas que têm vitamina D baixa. Estão relacionando com doenças autoimune, tipo esclerose múltipla, tipo lúpus. Estão relacionando com vitamina D baixa. Demências, que são os problemas de esquecimento, tipo Alzheimer precoce, também relacionado com vitamina D baixa. Problemas de diabetes não compensados, de difícil tratamento e até diabetes tipo 2 relacionado com o baixo da vitamina D. Porém, alguns autores, inclusive teve um médico bem conhecido do Hospital Simo-Libanês de São Paulo, que se manifestou esses alguns poucos anos atrás nas redes sociais, não vou citar o nome dele, mas está liberado nas redes sociais, que na opinião dele, só o que tem de comprovação científica em relação a baixa vitamina D e o problema ósseo, osteoporose, osteopenia, fraturas, esse tipo de coisa. Que tudo o resto que é falado, que é incriminado, que eu citei para você agora, inclusive depressão, estão relacionados com baixa vitamina D, nada tem comprovação científica. É uma opinião particular dele, eu creio, na minha opinião, que a vitamina D tem mais relações do que só a parte óssea. Mas eu deixo isso em aberto, porque os próximos estudos vão nos responder em relação a isso. Uma coisa interessante da vitamina D, que é pouco falado, a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio. E a vitamina D, ela é produzida pelo nosso organismo. Diferente de inúmeras tipos de vitaminas que existem, que não são produzidas pelo nosso organismo, a maioria das vitaminas a gente tem que ingeri-las, ou em forma de alimentos, ou em forma de cápsulas, de polivitamínicos, para poder colocar no nível correto, se é necessário, obviamente. A vitamina D, ela é produzida no nosso corpo a partir do colesterol, que todos nós temos algum nível de colesterol. Eu já estou dizendo isso, porque tem um paciente, quando eu falei isso, a gente disse, doutor, então é bom ter colesterol lá nas alturas? Eu digo, não. Todos nós temos o colesterol bom, que é o HDL, tem o colesterol que não é o bom, que é o LDL, mas todos nós temos algum nível de colesterol no nosso organismo, muito dele produzido pela parte hepática, muito dele ingerido pela parte alimentar, ok? Então, a vitamina D até a partir do colesterol é produzida quando a nossa pele é exposta ao sol, ok? E agora que vem a resposta bem objetiva em relação à pergunta, tem como alcançar esses níveis adequados, acima de 20 ou acima de 30 nanogramos por ml, que é dosado no sangue, sem repor os medicamentos à base de vitamina D? A resposta é sim, é possível sim, mas você vai entender como é difícil. Que alimentos que eu posso comer que pode levar a vitamina D? E tem muitos vídeos nas redes sociais agora dizendo, levante sua vitamina D apenas com alimento. Primeiro eu já digo que isso é uma mentira, porque os alimentos, por mais que você consome esses alimentos, que é a base de que? De peixe, de verduras e hortaliças e de a base de fígado, bife de fígado, esse tipo de coisa aí, você leva no máximo aproximadamente perto de 10 a 20% da tua vitamina D. Também sabe-se que o ovo, ele auxilia também a elevação da vitamina D, mas nós temos um vídeo aqui falando sobre as verdades, novas diretrizes dos ovos, que o consumo não é tão bom de consumir diariamente, como antes se falava, eu sugiro você ouvir. Então, em resumo, peixes, hortaliças, fígado e ovo auxiliam a suga da vitamina D, é verdade, sim, mas só como auxílio, no máximo aumenta 10 a 20% do nível. E o que mais auxilia na suga da vitamina D? Se você fazer a associação da alimentação, juntamente com a exposição solar, você tem como alcançar os níveis de vitamina D, sem precisar de medicação para isso. Só que tem um detalhe, o ideal é o sol, aquele antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas, que é o sol que não é prejudicial, ok? Só que tem que ser, pessoal, repassem isso, 140 minutos de exposição solar por semana, ou seja, 2 horas e 20 minutos de exposição solar. Mas facilita, doutor Fernando Lemos, para nós, 20 minutos por dia de exposição solar. 20 minutos vezes 7 dias de semana, dá 140 minutos. Então, se você se expor 20 minutos ao dia, você vai conseguir alcançar o seu nível correto da vitamina D. Detalhes, nunca use o protetor solar. O protetor solar, ele inibe a absorção desse sol, como tem que chegar, e estimulação do colesterol para formar a vitamina D. Obviamente, você tem que usar o fator solar, proteção solar, filtro solar. Naqueles momentos que o sol vai te causar um câncer de pele, que é muito prejudicial, eu não estou dizendo que não tem que usar o fator solar. Estou falando que esses 20 minutos você não pode usar esse filtro solar, porque não vai absorver a vitamina D. O ideal seria você tomar esses 20 minutos em traje de banho. Mulheres de biquíni ou maiô e homens de bermuda ou sunga. Mas isso aí, nós não sabemos que isso aí não é quase impossível, porque só quem mora em local de praia tem um local correto para fazer essa exposição. Ou seja, você vai tomar os seus 20 minutinhos, tenta deixar os seus braços expostos, se você poder deixar um pouco pelo menos do joelho para baixo, nem que puxa a calça para cima um pouquinho para se expor ao sol. Isso aí é o correto, ok? 20 minutos por dia de exposição solar nos momentos adequados, sem filtro solar e auxiliando com essa medicação. Aí você consegue sim alcançar os níveis corretos de vitamina D. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. E até o próximo vídeo aqui no nosso Planeta Intestino.